Carnaval Pra se me beijar Nessa festa só colhe magia Quem tem paz no coração Tô curtindo todas Tô de água na boca Tô maluco por você Eu trouxe amor pra você ver Que felicidade Que felicidade Você na minha Você na minha Curtindo a vontade É maravilha É maravilha Que felicidade Que felicidade Você na minha Você na minha Curtindo a vontade Curtindo a vontade É maravilha É maravilha Carnaval é uma de alegria Onde a gente navega Ai que bom ter sua companhia Nesse clima de verão Hoje eu sou mais um nessa folia Me abraça e me beija Nessa festa só colhe magia Quem tem paz no coração Tô curtindo todas Tô de água na boca Tô de água na boca Tô maluco por você Eu trouxe amor pra você ver Que felicidade Que felicidade Que felicidade Você na minha Você na minha Curtindo a vontade Curtindo a vontade É maravilha É maravilha É maravilha Que felicidade Que felicidade Que felicidade Você na minha Você na minha Curtindo a vontade Curtindo a vontade É maravilha É maravilha É maravilha Fala minha Bahia Tô de água na boca Tô maluco por você Eu trouxe amor Pra você ver Que felicidade Você na minha Você na minha Curtindo a vontade Curtindo a vontade É maravilha É maravilha Que felicidade Que felicidade Eu vi você na minha Você na minha Vamos curtindo a vontade Curtindo a vontade É maravilha Maravilha, é maravilha, que felicidade Felicidade, eu e você, você na minha O mundo curtindo a vontade, curtindo a vontade Todo mundo na maravilha